Chegamos em Paris! O look tá maravilhoso! Foi eu que escolhi, hein menina? Bom dia, sociedade. Eu tô na sala VIP aqui do aeroporto de Vitória, que é a música. Tem mais gente na sala do que no aeroporto. Tomando um cafezinho e comi uma gelatina, que é a única coisa sem lactose que tem aqui. Nos vemos em São Paulo. Chegamos em São Paulo, estamos no aeroporto Guarulhos. Você é a mais responsável de todas aqui? Eu? Sou a mais velha? Dá um oizinho! Chegamos em paz, graças a Deus. Calma mamãe, cura. Minha filha. Vai lá pegar seu acento. Grande Samara e menina? Depois a gente fala mais. Azul de fome, são 3h23. Eu já tô aqui na sala VIP do Cartão Master. É muito boa essa sala, eu gosto, mas tá lutada. Oi gente, estou só o bagaço da laranja. São sete e duas. Vou estar um pouco atrasada, cinco minutos. Amanda conseguiu ficar do meu lado? Chegamos em Paris! Gente, eu tô muito feliz. O voo foi tenso. Não dormi nada, confesso. Mas chegamos, é isso que importa. Olha minha cara, ainda passei uma maquiagem e um negócio pra dar uma disfarçada. Vamos pegar um táxi. Tá todo mundo parado e estátua. Vamos? Vamos! 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 Porém, confuso. Tá tudo louco, tá? A gente tem um espelho de cor... Ai, armário! Mas eu não vou descer com a mala aqui, né? Não, sem condição. A foto da varanda era, na verdade, a foto da frente do apartamento, não a do apartamento que a gente tá. Não sei se eu mandei tão bem no Airbnb dessa vez, confesso. Ai, que banheiro lindo! Dá pra fazer conteúdo nesse banheiro, tá? Vamos, gente! Oi! Oi! Tem que achar! Olha só isso aqui, gente! Você trocou a porta? E que não fecha? Molha tudo. Eu tô gravando, querida. O que? O que? Uuuu! Aqui tem outra porta? Cara, que local louco! Não! Ei, que medo, velho! Bratos! Nossa, fedor! É um cheiro forte, tá? Olha só, nós não somos Silvia Bráss por ficar em hotel 5 estrelas, aí a gente optou por esse pra não parecer muito soberbo. Letícia optou. Ó, tem nada de comida. Não, esse é bem... Tá, querida? Você queria o quê? Não tem uma janela. Gente, cuidado aqui! Vou parar... Uuuu! Eu caio pra trás! Não sobe com uma mão só, esse cara. O que que você tá fazendo? Estou esperando um momento para ir para o... 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 Não, agora a gente precisa descenteir. Fica... Que ela aperta, né? Ah, aquele bistrô ali deve ser de tudo, tá? Fica assim, bistrô. Vamos dar uma olhada? Vamos. Eu to de Havaiana já, bem blogueira, fashion week. Que isso? Vamos... É um corvo. Não manda pra ele, deixa eu ir rapidinho, depois deixa eu ir pra gente ir. Salud! Calma ai, vou falar... Almoço check, eu não tenho dinheiro para comer fome, eu também não tenho? Ai, então a gente quer comer aqui tipo almoço, janta? Não, a loira safada. Você vai pagar 50 euros no almoço? Eu como um sanduíche, você que tem problema de esposa. Ai gente, primeiro dia, primeira treta, a gente nunca esquece. O que eu acho? Pão de forminha com azeitinho, ovo e tomate, café da manhã. Eu gosto. Um, dois, três. É a tendência. Meu Deus, a Amanda vai ser deportada? Por que você não trouxe uma galinha? Por que você não trouxe sua galinha? Hein, eu só como um ovo caipira. No Brasil? Mas vamos pegar uma de 1 euro? Pobre! Hein, 2 euro, pelo amor de Deus, dividido por três vai ficar 75 centavos. Dois vezes cinco que eu vou levar na nave. Bebe! Oi gente, são quase sete horas da noite e olha o dia, ainda é dia, né? Gente, muito bom para quem produz conteúdo, tá? Fizinho de couro, gente. Minha frigideira não tem cabo, não faz sentido. Bom dia, sociedade. Ai, tô com muito sono. Hoje é o segundo dia de Paris. Ontem eu não me despedi por razões óbvias. Olha como tô com uma voz esquisita. Os eventos, assim, de moda começam pra gente hoje. Começam pra gente hoje. Então, bora acompanhar. Inclusive, minha filha, se inscreve nesse canal que eu tô aqui em Paris. Dando meu sangue. Deixa um comentário, deixa um like. Seja muito bem-vindo ao meu canal, as noites secar. Agora eu vou tomar café. A gente vai se maquiar no Showcase, que é a base de todos os nossos eventos e dias por aqui em Paris. Acabamos de chegar aqui no Showcase. Eu tô colheira, porque, né, estamos em recuperação, processo de recuperação. E aí a gente vai escolher um look, fazer cabelo, make. Hoje a gente tem uma presentation. Duas, na verdade. Nossa, que silêncio, pessoal. Tá todo mundo triste. Começam a usar make aqui com a lua. Você já pode ficar até pronta, gente. Estou vendo a parte que você usar com o body, né? A gente tem. Estou pronta. Gente, eu amei muito essa produção. Que foi feita aqui, aqui mesmo no Showcase. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a cor do meu batom. Mas, ó, o cabelo foi assim. O look tá maravilhoso. Foi eu que escolhi, hein, menina? Acabamos de gravar o primeiro conteúdo Street Style, feito pelo próprio The Trend Showcase. Como se fosse super... E olha, peraí que eu vou mostrar o look. Eu vou mostrar o seu look. Da Filmmaker. Eu não vim aqui só pra filmar, eu vim aqui pra dar o meu close. Nossa, você entregou. Vem de lá pra cá que eu vou fazer assim, tchau. Não. Peraí. Parou, olhou pro lado. Vem, faça direto. Hello, faça, faça, Bianca. Wifi? Wifi, não, desculpa. Ok. No problem... No problem. Será que aqui as pessoas falam o inglês errado? Tipo, quando eu falo o português errado, por exemplo, problema. Aí a pessoa fala pobrema. Será que existe alguém que fala pobrema? Estamos almoçando. Gente, a gente foi numa presentation. Aqui no YouTube eu posso falar assim, descarado, que flop. Não que flop, porque a gente chegou muito tarde, entendeu? Mas deu pra criar um conteudinho, deu pra, né, chamar linguiça, mas agora a gente vai pra um com mais tempo e etc, vai ser melhor, a gente vai entregar mais. Eu e blogueira sem filmar o brinde, um brinde a nós em Paris, na nossa Fashion Week Internacional. Ah, moleque, ui, 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 ui. A Amanda deu uma alergia, ó a boca. É bom que a gente tenha uma presentação daqui a pouco, já tá assim. Vamos agora em mais uma presentation, não entendi nada, gente, esse negócio de presentation é assim, né, apresenta o negócio de, ó, legal, legalzinha, eu sei, a gente vai porque tem que comprar também. Vamos aguardar as próximas, que horas, a Amanda, 5h28, a gente tem que produzir o que, uns 3 looks ainda? 3. 3. A gente tá fácil na hora. Do lixo ao luxo em questão de segundos. Gente, meia noite, 38 agora, tá impossível dormir cedo, porque tem mil coisas pra postar, nós estamos a 5h de diferença do Brasil, então tem os horários de posts e tal, e o jet lag também, né? Mas uma hora vai dar ruim, porque a gente acorda cedo, enfim. Eu me perdi hoje no final do dia, acabei não conseguindo vlogar tanto porque eu fiz um conteúdo muito especial, assim, que eu queria fazer do Espírito Santo e tal, eu já postei lá nos stories, depois você assiste. Mas enfim, resumo do dia de hoje, assim, ele foi legal, mas ao mesmo tempo ele foi um pouco frustrante, sabe? Tem alguns eventos, assim, que a gente vai, porque acontece, né? É a minha primeira Fashion Week no mercado internacional, na verdade, é a segunda Fashion Week da minha vida, porque a minha primeira foi em São Paulo, Fashion Week, e agora a segunda tá sendo em Paris, né? E aí, assim, as marcas que eu trouxe do Brasil, incríveis, maravilhosas, curadoria feita por mim, já são, 90% já são clientes que trabalham de contrato fixo, né? E que acreditam muito no meu trabalho. Mas eu também estou por uma outra agência aqui, que fez parceria com a minha agência de São Paulo. E aí, existem alguns eventos que a gente tem que ir e tal, e eu não sabia como é que funcionava, sabe? Essa questão de presentation e tal. Então, até agora, eu não tenho me surpreendido tanto com esses eventos que a gente tá indo. É óbvio que eu sei que a gente não vai em eventos gigantescos, tipo, não agora, mas não diremos, eu profetizo, porque nós estamos começando agora, entrando no mercado agora, no mercado internacional, tá? Não de carreira, que nós já estamos aqui com os pezinhos tudo calejado, eu e você, que já me acompanha há muito tempo. Inclusive, se você não me acompanha há muito tempo, chegou agora, comenta aqui. Mas, eu não tô achando que esses eventos são bons suficientes ao ponto de serem postados. Claro que tem uma coisa ou outra que a gente posta pra fazer o close, mas eu não tô achando nada assim, digno de ser postado, tipo, ai, deixa eu filmar isso daqui, incrível. Não, eu acho que amanhã a gente vai ter isso, porque amanhã tem um desfile de fato, tem uma presentation que é de uma marca um pouco maior, que talvez esteja mais organizada. Mas, até agora, tá tipo assim, hum, ok. Depois eu conto. Boa noite até amanhã. Bom dia, sociedade. Se estou por aqui, tô exausta, vou me arrumar e já volto. Oi, sexta-feira. A gente tá saindo pra ir pra porta de um desfile, porque esse é o rolê das blogueiras, mas a gente vai lá na frente fazer um corre, um close, ver se a gente descola uma foto, uma revistinha, um negócio assim, sabe? Aí temos mais uma presentation e um desfile no fim da tarde também. Uh, que frio! Olha, tá chegando algum famoso, todo mundo sai correndo, aí chega uma van, chegou uma van. Aí vem a imprensa, ó. Ali. Tem que dar esse aqui, hein? Não, não. Ali, ó. Ali que o pessoal tá... É. Agora a gente vai fazer umas fotos, alguns cliques, algumas coisas. E aí pro Showcase, né? Mas será que tá chovendo em Paris? Aqui não é Paris. Ah, não sei. A gente começou um frio do Alaska aqui. Vai colocar o quê? Tá chovendo muito. Bota a localização atual que ele vai vir até você. Não. Tô falando pra onde a gente vai. Ai, senhor. A gente vai pro Louvre ou pro Showcase? Será que tá chovendo lá, Ju? Amanda. Eu acho que a gente pode ir pro Louvre. Vamos ver o previsão do tempo? Cadê meu celular? Você pegou do meu bolso. Ô, gente, não é pra vocês deixar o Showcase pra vocês secarem o cabelo? Eu ia sair do... Onde a gente tá? Não, aquele lugar era São Luí. São Luí. É bem longe. Uns 40 minutos daqui do centro. E aí a gente veio pra uma presentation que essa parece que tá legal, né? Hum, gente. Essa tá legal. Essa tá legal. Essa tá legal. Mentira. É. E aí? Eles acordaram e fizeram o café da manhã pra gente. Sério? Fofo. Eles foram na padaria comprar um pão e fizeram essa doença. Nossa, eu tô com fome. Nem café eu tomo muito pro meu som. É, eu fui. Ai, ai, gente. Chegamos aqui no Showcase agora. Saímos da presentation lá que eu mostrei, foi legal. E... Estou fazendo meu cabelinho com minha amiga Letiz também. Isso. Lele 2. Exato. Já escolhi meu look. Aí a gente produz e vai pra um desfile lá. Eu não sei. Eu tô um pouco confusa hoje. Uuuu. Estou pronta. Hoje a gente vai no desfile. E aí eu tô com o look do próprio Showcase. Fiz cabelo. Fiz make. Tô me achando maravilhosa. Tá caminhando. Fashion show. Uhuuu. Ui, 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 ui. Esse dia tem 75 horas, tá? Só, gente, porque eu vou sair dessa desfile. Eu não quero saber. Se vai ter evento, se vai ter não sei o que. Se vai ter presentes, se vai ter... Ah, eu quero dormir. Gente, é muito cansativo. Ah, vai sofrer depois. Ah, Geni, olha. Você vai ficar cansada. Melhor chorar em Paris do que chorar no Brasil. Ah, eu queria chorar no Brasil com oi. Ah, chora aqui. Aí pra onde que a gente vai? Reto. Gente, será que vai ter desfile? Que? Será que vai ter desfile? Que vai ter o quê? Não sei. A gente tá achando que é bom. Entra aí. Vamos ver, vamos ver. Ainda pros próximos capítulos, hein? Isso, aguarde. No próximo episódio desse vlog vocês vão ver. Continua. Que horas são? 8h56. 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 Não, vamos falar. A gente reclama da vida um pouco, mas hoje a gente precisa exaltar que o nosso dia valeu a pena. Porque a sua videomaker era muito boa. Isso é verdade. Mas hoje a gente foi no desfile, a gente foi nas coisas, as coisas desistiram. Ai, gente, foi bom. Mas a gente tá muito cansada, agora vamos esperar a Juliana usar o banheiro porque a Juliana é igual um pato. Comer o cabelo. Eu nem agradeço falar isso sobre seus servidores. Mostre que sua amiga é um pato sem... não. Fale que sua amiga é um pato sem dizer que ela é um pato. Fale. Minha louca. Bom dia, sociedade. Hoje é sábado por aqui. Mais um dia em Paris, mais um dia de Fashion Week. Estamos de Mercedes no Uber. No UberX, cara. No UberX. X. Imagina o conforto. Vou pedir um conforto pra ver o que acontece? Não. Bom, começamos o dia acordando, né? Tomamos um cafezinho. Vem a minha cabeça e partiu o showcase. Hoje é o último dia de produção de conteúdo. Eu nem acredito. Gente, não aguento mais. Tô exausta. Tô com saudade da minha vida normal. Com vocês, conversando e falando coisas legais. Ela tá esfriando aqui, viu? Já estou pronta. O look de hoje escolhido. Agora eu vou fotografar e fazer vídeo. Amei o cabelo hoje. Amei, amei. Que também as meninas aqui arrasam muito, tá? Da beleza. Estamos aqui na ópera pra gravar conteúdo. Acabamos de almoçar o hambúrguer mais uma vez. Eu não aguento mais. Mas é isso. Tô feliz. Tô feliz porque a gente tá finalizando tudo. Tem gente, plantação de pessoas. Tem uma baianinha, posturada e calma. Olha que lindo, né? Tô cheio de gente pra gravar, né? Tô cheio de gente. Tô cheio de gente. Ai, tem gente. Olha, a gente vai gravar. Olha, a gente vai gravar. Olha. Olha, a gente vai gravar. Olha aí. Vai ficar. Vai sair pra noite. Tuts, tuts, tuts. Brincadeira. A gente vai no restaurante jantar. Não sabemos ainda qual, porque nenhum tem lugar. Tem que... Tinha que fazer reserva antes, porém não fizemos. A gente não sabia nem onde a gente iria, mas a gente quer comer bem, sabe? Comer direito. Bom dia, sociedade. Hoje é domingo. Último dia de... Na verdade, não é o último dia de Fashion Week, mas pra gente ontem foi o último dia de trabalho. Então, hoje a gente tá só curtindo e aproveitando. Na verdade, a gente teve um evento, mas a gente preferiu, né? É, porque o evento era ruim. Eu já cansei do close de blogueira. Aí eu acordei 11 horas da manhã. Meu olho tá até lacrimejando. Tô meio gripada, assim. Ai, e é isso. Acho que o nosso conteúdo pelo vlog já acabou, né? A gente merece muito referência na vida, velho. Então, se tem pessoas que merecem ver a vida, são os nomes. Tem que estar reflexindo, a gente tá meio frio, assim. Ai, gente, bom dia pra vocês. Domingona, essa cidade linda, romântica, maravilhosa. Deus é muito bom. Um beijo.